Reta final de estudos, hora de revisar o que aprendeu durante o ano. Mas nem só de disciplinas, fórmulas e regras é a vida de quem se prepara para o Enem. Mais uma vez, o Exame Nacional do Ensino Médio reservou uma polêmica para os estudantes. Com a ocupação de escolas que serviriam como locais de prova, parte dos alunos terão que fazer a prova somente em dezembro. E a mudança desagradou tanto quem fará o exame neste final de semana quanto quem fará o teste em dezembro. A Lavínia teve a prova transferida. Para ela, o ano de dedicação acabaria nesta semana. Mas com o adiamento, o esforço será prolongado por mais um mês. Se a gente fizesse agora em novembro, com certeza a gente se livraria mais rápido, seria um peso a menos para a gente, só que vai acabar se prolongando, né? Já o Matheus admite que a ansiedade, que já é grande, ficou ainda maior com o adiamento. Era um planejamento de viver agora, entre aspas, esse novembro, esse dezembro agora. E agora a gente vai ter que ficar estudando, né, cara? A ansiedade já está matando já e continuar desse jeito, mais um mês puxado desse jeito. A Patrícia vai fazer o Enem neste final de semana e está se sentindo prejudicada. Querendo ou não, esse um mês as pessoas vão poder revisar muitas matérias que a gente estudou no começo do ano, que não lembra muito e as escolas vão continuar com revisão e tal e vai dar uma ajuda. Dos 8,7 milhões de inscritos no Enem, 191 mil não farão prova neste final de semana. 20 mil deles estão aqui no Espírito Santo e a maior preocupação desses alunos é que as provas de novembro e dezembro tenham níveis diferentes. Para isso, fere o equilíbrio totalmente da prova. Pô, um pessoal faz em novembro e outro pessoal faz em dezembro. Provas são totalmente diferentes. A gente usa o TRI para medir o desempenho. Se o tema de uma redação, por exemplo, for mobilidade urbana, um tema que a gente estudou muito este ano, vai ser um tema relativamente fácil. E aí vem o tema mais difícil em dezembro. A maioria do pessoal tem medo da prova ser mais difícil. E a redação ser um tema mais difícil e a gente acabar sendo prejudicado. Na minha opinião, eu tinha que cancelar para todo mundo, sabe? Ou botar uma distância para a prova não de um mês, sei lá, uma, duas semanas, porque aí realmente assim, eu acho que não dá para a pessoa estudar tanto mais do que as que vão fazer já amanhã. Mesmo descontentes, a maioria dos alunos se diz favorável às ocupações. Mas afirma que a situação poderia ter sido resolvida de outra forma. Eu acredito que a ocupação é algo que não é democrático, mas é preciso. Porque o nosso sistema de educação, todo mundo sabe que é muito falho. A gente pode perceber isso chegando em qualquer escola pública aí, qualquer escola municipal, e perceber isso olhando de porta. Sinceramente, eu sou a favor da ocupação, mas isso prejudicou muito a gente. Todo mundo tem que lutar pelos seus direitos, só que eu acho que já tinha que ter tomado outras medidas, medidas mais rápidas, porque as escolas não estão ocupadas agora. Então, eu acho que já podiam ter tomado medidas para acabar com isso, e para o Enem ocorrer normalmente, amanhã para todo mundo.